Então pessoal, no vídeo passado eu falei sobre o caudal que é nada menos do que a quantidade de água necessária para o carneiro trabalhar que temos no mínimo 4 litros por minuto até 230 litros com carneiro de 3 polegadas, com carneiro de 3 quartos a 3 polegadas e hoje nós vamos aprender que é o que eu acho que é o mais importante que é o segredo do carneiro é o MCA MCA que onde vamos falar da relação entre alturas de alimentação e altura de elevação Beleza pessoal, vamo lá, parece que não estou gostado não, ah tá meio de rudo Bora lá pessoal, conceito MCA, aqui que tem a ver para carneiro né, mas é um bom aprendiz Então vamos lá, metro por coluna de água, então pessoal, nada mais é que a altura de coluna de água que nos dá determinada pressão, então é o conceito de pressão, é MCA, então se eu tenho aqui uma coluna dando exemplo, uma coluna de água a 10 metros de altura, né, vamos dizer que seja uma mangueira que ela tenha um centímetro por um eu colocando água nela, enchendo de água a 10 metros de altura, embaixo aqui no pé dela, nesse um centímetro ela vai me dar um quilo por centímetro quadrado, vai me dar um quilo de pressão né, um quilo de centímetro quadrado de pressão Então, 10 MCA é igual a 10 metros de altura, ou isso é, 10 metros de altura, vamos ter uma pressão de 10 MCA E bem simples, vamos exemplificar aqui no motor, o motor ele está me falando aqui, ele está com um M aqui de metros então ele está me mostrando aqui, 15, 15 metros de mínima e de máxima 26 metros vazão em metros cúbicos por hora, então 0,3 dá 300 litros e 1600 litros ele me fala aqui no motor aqui ó, pressão, pressão máxima sem vazão, MCA, 15 então ele está me falando aqui que ele consegue sucionar, puxar aí 15 metros de baixo, né então ele tem aqui um 15, ele puxa em 15 MCA, aí vamos colocar aqui, então ele está, vamos colocar aqui 15 MCA de subida que é o mínimo, então ele vai ter aqui uma máxima vazão, a 15 metros aqui ele vai conseguir aqui ó, 1600 litros por hora se eu coloco ele para subir no máximo, ele vai dar o mínimo de 300 litros 300 litros então bora lá, então acho que ficou claro então pessoal, no primeiro vídeo descobrimos quantos litros a nossa mina lá tem tem para nos fornecer de caudal, né então a segunda coisa agora a fazer é a gente determinar qual a altura, medir mesmo qual a altura tem lá da fonte até a altura onde vai ser recalcada a água né, para a gente determinar qual vai ser a altura de trabalho então eu coloquei, eu coloquei aqui que eu tenho uma altura de 25 metros né, da mina da água lá até até a caixa da água lá 25 metros e eu coloquei aqui uma vazão de 4 litros por minuto 4 litros por minuto essas duas primeiras informações que eu tenho então vamos lá é, tem uns conteúdos aí que o pessoal sempre fala que é cada metro sobre 10 metros eu já vi aí de cada metro subir 20 e um super um super carneiro aí estou para ver, um para 30 um para 30, né só que dentro dos 3 essa aqui tem mais a razão de trabalhar só que já pelos meus trabalhos exercendo e vendo aí a proporção melhor que se tem que eu achei para trabalhar é para cada metro subir 7 para cada metro subir 7 essa aqui ficou uma das melhores razões das melhores razões então vamos lá vou usar aqui o 7 então eu pego os 25 pego aqui os 25 metros que eu tenho de recalque e vou dividir por 7 então 25 dividido por 7 me deu a metragem aí de 3 metros e 57 então 3 metros daqui da altura da água até o carneiro então me deu esse desnível para mim obedecer aqui de 3 metros e 57 então na tubulação a tubulação sempre quando for entrar ali é bom sempre a boca do tubo sempre está aí abaixo pelo menos 30 centímetros do espelho d'água 30 centímetros do espelho d'água beleza então a gente já descobriu que os meus metros divididos aqui por 7 dividido por 7 me deu a altura que vai ser a altura de trabalho e o comprimento o L aqui e o comprimento esse comprimento nós vamos ter aqui L é igual altura vezes de 3 a 6 metros de 3 a 6 metros então pega aqui 3 e 57 vamos colocar aqui 3 metros 3 vezes 3 9 3 vezes 5 15 vai dar em torno de 10 metros e meio mais ou menos de tubulação que eu vou necessitar 10 metros e meio de tubulação beleza então vamos lá então a razão a razão que eu achei a razão que eu achei dividindo aqui 25 dividido por 7 me deu 3,57 então altura sobre altura né altura de recalque sobre altura de trabalho então me deu 3,57 3,50 passou de 50 então eu pulei para o 4 eu vou usar essa razão aqui de 0,76 essa razão de 0,76 então está lá vamos fazer esses cálculos então Q é igual a razão então Q é igual a razão 0,76 peguei aqui vezes Q que é o caudal o caudal eu tenho eu tenho aqui 4 litros por minuto 4 litros por minuto vezes altura de trabalho então 3,57 dividido pela altura de recalque 3,57 dividido pela altura de recalque que é 25 metros a altura de recalque então Q é igual a 0,434 litros por minuto então no meu cálculo aqui todo ele vai me dar aqui 625 litros por dia 625 por dia então pessoal alguma dúvida estamos aí então a primeira coisa é o caudal a segunda coisa determinar qual a altura que vai ser recalcada então fazendo o recalque a altura de recalque você divide pela fração se você quiser usar pelo 10 pode usar no caso se eu usasse aqui 25 dividido para 10 eu ia ter uma altura de desnível aqui de 2 metros e 50 2 metros e 50 e por aí vai já pensou se eu dividir isso por 30 vai dar menos de 1 metro mas essa razão aqui pelo que eu já trabalhei não sobe mesmo só se for fazer o super carneiro mesmo então pessoal é isso aí e no próximo vídeo vou estar explicando a terceira coisa também mais importante que influencia bastante beleza então fica com vocês aí nos comentários aí qual é a pressão que eu tenho de MCA aqui no carneiro vamos ver quem acerta aí pessoal então até o próximo vídeo